As águas do rio Piracicaba vão receber até o mês de maio 280 mil novos habitantes. Quatro espécies de peixes serão soltas em uma ação de repovoamento do rio. No ambiente perinteiro de hoje, nós estamos em Santa Maria da Serra, aqui no interior de São Paulo, para acompanhar a soltura desses peixes e falar sobre a importância deste repovoamento. Legenda Adriana Zanotto Esse repovoamento do rio, ele faz parte de um manejo que a STT tem que fazer nos rios da bacia do Tietê, entendeu? Ela tem que repor a fauna e a flora, entendeu? A fauna são esse tipo de peixe que nós estamos soltando, que são peixes nativos. Isso todo ano acontece a mesma coisa, com algumas datas diferentes, dependendo da espécie que está pronta para soltar na data. Tem mais duas solturas esse ano ainda. Tem a soltura para começo de abril, provavelmente dia 4 de abril, e a soltura de maio, provavelmente dia 15 de maio. Nós não conseguimos precisar a data, porque nós dependemos do peixe. Quando o peixe ficar pronto, no tamanho juvenil, a gente solta. O repovoamento do rio teve início no ano 2000 em uma ação do passeio de barcos de Piracicaba. Na época, três carretas foram cedidas com cerca de 120 mil peixes, que foram soltos na Rua do Porto. Todo ano o passeio de barcos tem soltos, 50 mil, 70 mil, 90 mil unidades de peixes, de acordo com o estudo que é feito, o que precisa ser repovoado. E hoje a gente chega à marca dos 840 mil peixes já sendo soltos no rio Piracicaba, o que é muito bom. Porque eu lembro que quando começou o passeio, eu via pouca gente pescando no rio Piracicaba de varinha de bambu. As coisas foram acontecendo e eu comecei a ver mais gente pescando, os peixes foram crescendo e a coisa foi evoluindo e ficou bonito. Hoje a gente vê que as pessoas conseguem pescar o seu peixinho lá, pesca, solta, com a varinha de bambu. Está dando certo, está mostrando que está dando certo. Essa soltura de hoje, ela faz parte da programação do passeio de barcos de Piracicaba, que se eu não me engano acho que é o 21º passeio e em 840 mil atingindo hoje essa marca, eu acho que com certeza, no passeio de barcos do ano que vem, conseguimos chegar no 1 milhão de peixes. A escolha das espécies para o repovoamento é feita por meio de um estudo dos peixes que estão sob ameaça de extinção no rio Piracicaba. Começamos pelo corimbatá, depois o corimbatá associado com o pacu, a piracanjubi, e agora nós vamos fazer o dourado. Entendeu? Hoje, só esse ano, nós vamos soltar 140 mil piracanjubas no rio Piracicaba, que é um peixe parecido com o dourado, mesmo tipo do dourado, ela atinge até 5, 6 quilos, não chega no tamanho do dourado. Ela é prata, mas é bem parecida com o dourado. Com certeza, ela vai repovoar o rio Piracicaba e fazer o rio voltar nos anos de, sei lá, 40 anos atrás, quando tinha bastante piracanjuba. Os peixes cedidos pela empresa AES Tietê vieram de Promissão, São Paulo, e foram soltos em dois pontos do rio Piracicaba. O que fica dentro do diâmetro de soltura da AES Tietê é o condomínio Tamanduá e, no máximo, o porto da areia da Praia Branca, no Tanquã. Então, como lá é um pantanal, é um mini pantanal de Piracicaba, e tem um local melhor de vegetação flutuante, para abrigar, para servir de esconderijo dos peixes, vamos dizer assim, nós vamos soltar aqui no Tamanduá e no Tanquã. A soltura dos peixes é também uma forma de recuperar a fauna e melhorar a qualidade da água do rio Piracicaba. É importante porque espécies que estavam quase sumindo do rio Piracicaba estão voltando. A qualidade da água está melhorando gradativamente, está satisfatória a qualidade da água, então, esses peixes... Vamos falar do lambari de rabo vermelho. O lambari de rabo vermelho é um dos indicadores de poluição de cada rio. O rio Piracicaba está cheio, então é sinal que a água vem melhorando gradativamente. E, com certeza, depois daqui uns 4, 5 anos, nós vamos ter... Vamos conseguir pescar Piracanjuba no pesque-solte de 4, 5 quilos. Por isso que nós precisamos relevar bastante esse serviço que o pessoal do passeio de barcos faz, do Instituto Beira Rio, da PERP, da Prefeitura de Piracicaba, da Prefeitura de Santa Maria e, principalmente, da STT. Além de recuperar a fauna, uma ação paralela à soltura de peixes ajuda a restaurar a flora da região. O passeio de barco também, não só a questão do peixe, ele também está se preocupando com a mata ciliar. Então, já, nós estamos na 21ª, nós já estamos com 10 anos, onde nós fazemos um replantio de árvores nativas da borda do rio. Os últimos dois anos, nós fizemos aqui no Tamanduá. Esse ano, nós vamos inovar. Nós conseguimos as mudas por doação da Prefeitura de Piracicaba e nós vamos doar as mudas para as pessoas que têm chacras ao longo do rio, para que elas plantem essas mudas. Então, nós temos algumas mudas de árvores que estão praticamente acabando. Nos dois últimos anos, nós distribuímos mudas frutíferas. Esse ano, a gente está distribuindo muda frutífera e muda de sombra, muda de árvore que o passarinho usa para fazer a casinha. Isso está sendo um projeto muito legal, que é cuidado pela nossa engenheira ambiental. Mesmo com estas ações, é importante que a população faça a sua parte e ajude na manutenção e preservação do rio Piracicaba e do meio ambiente. A despoluição dos rios, isso é primordial. Principalmente, rio acima, Americana, Santa Bárbara, Limeira, Campinas, todas as cidades têm que fazer o dever de casa. Eles têm que cuidar do seu esgoto, vamos falar assim, para que o rio Piracicaba, em época de seca, consiga ter uma quantidade boa de oxigênio na água para o peixe conseguir sobreviver e procriar. Em termos da pesca, seria a pesca esportiva mais aconselhável. E se for pescar para comer, pega um, dois, três peixes. Não vai pegar 20 quilos de peixe, depois perde tudo. Fica no freezer 10, 20 dias e ele vai virar palha. Entendeu? Você não vai comer o mesmo peixe que você pescou. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.